Foi confirmada a segunda morte por gripe A em Santa Maria, na região central do estado. Com isso, sobe para 53 o número de óbitos provocados pela doença no Rio Grande do Sul este ano. Na capital, o saldo da campanha de vacinação contra o vírus H1N1 é positivo. Cerca de 84% do público prioritário foi imunizado desde 25 de abril. Amanhã é o último dia da mobilização nos postos de saúde. Mulheres que recém ganharam filhos e indígenas estão de parabéns. São os grupos que atingiram 100% da meta de vacinação. Entre os idosos, o percentual é de 83%. 79% das crianças até 5 anos já foram vacinadas. Victor Hugo entrou para a estatística hoje. O ano passado ele tomou, não teve gripe nenhuma forte, só a gripezinha normal que todas as crianças têm. Então é importante vacinar. Com certeza. A Secretaria Municipal de Saúde vai incluir as vacinas dadas em clínicas privadas no balanço oficial da campanha. O grupo das gestantes foi o que teve a menor cobertura. Apenas 61% delas se vacinaram. Uma das explicações é que muitas podem ter se tornado mães durante o período da vacinação. A outra é o medo de se vacinar. Pouco de medo ainda tem. A gente acredita que ainda sim. Mas elas estão procurando bastante. E a gente realmente está atrás delas. Para que elas realmente acessem os serviços. Porque esse grupo é de fundamental importância de que esteja imunizado. Para garantir a saúde dela e a saúde do bebê. Para este grupo a vacina está disponível o ano inteiro nos centros de referência de imunobiológicos especiais aqui do estado. O Ministério da Saúde ainda não decidiu se vai prorrogar a campanha de vacinação. Por isso, o prazo final segue sendo esta sexta-feira, 5 horas da tarde. A vacinação é importante para evitar um dos piores vírus da gripe. O H1N1. A vacina pode dar uma pequena reação em até 7 dias. Pouco perto dos problemas que a gripe A pode causar. Os sintomas é dor no corpo, né? Febre alta, mal-estar. É como uma gripe comum, mais acentuada, né? Ela causa várias sequelas e pode levar à morte, né? Amanhã, a Secretaria Estadual de Saúde deve divulgar o balanço final da campanha. Obrigada. Obrigada. Obrigada.